Música A gente corta os seus dedos, não me importo. A gente começa com os dedos e vai subindo até você abrir a boca. Por favor! Cuidado, amor! A gente corta os seus dedos e vai subindo até você. A gente corta os seus dedos. Ataque! Batman! Graças a Deus você está aqui! Obrigado. Eles iam me matar. Por quê? O que você fez? Nada. Aqueles animais apareceram e começaram a atirar. Estavam recolhendo esses cilindros. Geradores de Nimbus. Uma tecnologia de baterias não poluentes que estou desenvolvendo. Onde está o espantalho? Ele está no segundo dirigível. Ele estava com alguém. Ah, você está falando da Barbara Gordon. Acho que nós dois sabemos que ela provavelmente está morta por cego. Não é isso. Alba está garantida. Vamos levando ele para a Ark 2. Câmbio. Bátio! Não! Silêncio! Pode se despedir. É a última vez que vai vê-lo. Silêncio! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Feche os olhos. Consegue vê-la? Preciso me afastar dos contêineres antes de inclinar o dirigível. Amaldiçoando o herói que falhou com ela. Ela se tornou sua fraqueza, sua obsessão. Arrastando você cada vez mais profundo do abismo. Eu poderia matar ela agora. Seria tão cruel, sático, brutal. Mas tenho outros planos guardados pra vocês. Tchau, tchau. 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 o coringa interior das pessoas Temos um visitante clandestino Encontrem Meu alvo deve ser o soldado que controla o drone Preciso me aproximar Não seja convencido Você não é nada culpado com ele Faça bom uso do drone Um disco rígido, senhor Bom trabalho Eu quero esse lugar totalmente Fiz o download dos códigos Posso mirar o drone ou os alvos que ele marcou para usar contra eles Vamos envirar esse dirigível para encontrar os arquivos Mas e o morcego? É pra isso que o drone serve Nova missão, soldado Encontre o morcego Foi aquilo É ali, vamos! Estão com menos dois Ele não pode dividir vocês Vejam os cantos Esperem ataques por baixo Por cima Ele é rápido Ele está usando fumaça O que estão esperando? Precisamos de cobertura Você tem que acortar Bate um avistado no deck de observação Ele não pode dividir nós Ah! 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 Passou! Entendemos ele! Nós cumprimos em área! Ei, não vou adiantar vocês como eu. O Batman sabe como quebraram os ossos. Eu conheço dor de verdade. Agora que estão fora do caminho, vou usar aquele console para desativar as defesas do dirigível. Bom trabalho, Batman. Nós vamos ser trânsito. É a nova roupa, né? Não é o herói desgastado que está por baixo. Os sistemas de controle das armas estão bloqueados por um examinador que é ativado pelas digitais de Stag. Sem as digitais exatas, eu não consigo entrar. As imagens da câmera de segurança podem ajudar. Examinarei as imagens para ver se as mãos de Stag tocaram alguma superfície durante o sequestro. Posso tentar reconstruir suas digitais através desses pontos. Stag tocou no parapeito enquanto se segurava. Preciso verificar outros lugares onde ele tocou. Há mais chances de obter todas as digitais. Stag tocou no parapeito. Stag deve ter deixado as digitais ali no chão. Sei onde Stag deixou digitais. Agora só tenho que examinar esses locais. Estão usados. Estão usados. Somos os quilô draußen. Ticka o mar e praia para Sunshine tá o saucjoro de queim mas. Somos pulera. Siga! Son, o mar e praia para Sisa Bar wrazarem. Umaствórcialidade 3 horas Tchau, tchau. Tchau, tchau. Consegui restaurar a digital do dedo médio de Stag. Falta verificar dois lugares. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Concluí a reconstrução da digital do polegado Stag. Falta um local. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já cuidei das armas. Agora é a vez do espantalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.